Meus caros amigos e amigas, seja bem-vindo ao nosso canal. Nosso objetivo é trazer informações sobre o mundo das moedas numismáticas, nacionais e internacionais. Hoje vamos apresentar a moeda de 5 dólares do ano de 1993, Namíbia. Breve histórico da moeda e valor de catálogo numismático de compra e venda a seguir. Meus agradecimentos a todos vocês por interagir conosco no canal. Um grande abraço. Se vocês gostarem do conteúdo, deixe o seu like. Breve histórico da moeda da Namíbia. História das moedas da Namíbia. A primeira remessa de moedas da Namíbia chegou a Valves Bay em 13 de novembro de 1993. A emissão das moedas para os bancos comerciais começou em 8 de dezembro de 1993. As denominações das moedas são 5, 10 e 50 sétimos, 1 e 5 dólares. As moedas retratam temas da fauna e flora da Namíbia. A composição metálica das moedas varia de aço ligado a níquel para 5, 10 e 50 cêntimos. Enquanto as moedas 1 e 5 dólares são feitas de bronze de alumínio. Informação da moeda do anverso. Ao centro, o brasão de armas da Namíbia. Abaixo a data de Cunhaje, 1993. Abaixo da data, a legenda República da Namíbia. Acompanhando a curvatura da orla. Informação da moeda do reverso. Ao centro, o valor facial 5. Do lado direito, o cifrão. Abaixo, uma águia pescadora africana. Iniciando do lado esquerdo, o sol é esterilizado parcial e terminando na parte superior. Informação técnica da moeda de 5 dólares do ano de 1993. País, Namíbia. Valor facial 5 dólares. Ano, 1993. Período República da Namíbia, 1993 a 2015. Tipo de moeda, circulação normal. Composição latão. Tipo de bordo liso. Formato redonda. Alinhamento medalha, 0 grau. Peso 6,22 gramas. Diâmetro 24,9 milímetros. Espessura 1,8 milímetros. Limite de circulação nacional. É emitida pelo Banco Central da Namíbia. Origem casa da moeda, desconhecido. Observação. Alinhamento medalha, 0 grau. Gira na vertical em torno do eixo central da moeda. Conforme a ilustração acima. Informação de conhagem da moeda de 5 dólares. Ano, 1993. Não informada a quantidade de conhagem. Valores em dólar. MBC, 1 dólar e 50 cêntimos. Soberba, 2 dólares e 50 cêntimos. E flor de cunho, 5 dólares. Observação. Catálogo padrão de moedas mundiais de 2019. De 1901 a 2046. Alinhamento medalha, 0 grau. Moedas que, quando girada no eixo vertical, tenham seu reverso na mesma posição do anverso. Se não estiver na mesma posição, reverso invertido ou reverso horizontal. Para a moeda, prova. Quando houver a inscrição prof. Conforme a ilustração abaixo. Nota. Os valores de catálogo não representam valores de compra e venda. Apenas indicadores e sugestões de valores para mais ou para menos. Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like. O seu like é muito importante para o crescimento do canal. Assim, o YouTube entende como conteúdo relevante. Inscreva-se e ative o sininho para ser notificado de novos vídeos. E nos acompanhe nas redes sociais. Na descrição do vídeo há os links para interagir conosco. Um grande abraço aos inscritos no canal Neodos Numismática.